Olha, eu não vou nem começar esse vídeo com um negócio de oi todo mundo. Não vou, porque eu estou indignada. Seguinte, gente, tava todo mundo esperando o negócio de um Kids Choice Awards hoje. Votamos, fizemos um bocado de multidão, um bocado de coisa. Ah, Luiz, eu não vi você votando. Você não viu sua imunda? Mas eu votei. Você não tá colada comigo 24 horas pra você saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Imunda. De qualquer forma, gente, tava todo mundo apreensivo, você tá me entendendo? O negócio de uma camelinha estava lá. O negócio do Fifth Harmony também tinha confirmado. Então, assim, o que passou na nossa cabeça hoje? Esse povo que faz o negócio do Kids Choice, ele não tem noção do que tá na nossa cabeça hoje. Aí o que acontece? O negócio do tapete de laranja acontece. A gente não consegue link, a gente não consegue assistir, porque tá difícil. Não tem uma internet boa, não tem um link bom. Todo negócio de vídeos, todo negócio de link que você clica, abre um bocado de página. Então, assim, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu só em baixas mesmo. Negócio demais das pessoas entrando. Eu ia até comentar, porque eu vi várias pessoas legais, tá me entendendo? Mas, assim, não vou comentar, porque eu estou indignado. Até trouxe o negócio de um Bob Esponja pra representar o negócio da Nickelodeon. Eu tô na cara dele, mas não vou, porque ele não tem nada com isso. Amo ele. Mas, enfim, Camilinha vai e se apresenta. Você tá me entendendo? Linda. Entendeu? A gente realmente chorou. Tô aqui, a perna toda doída. Tô doída a perna. Ah, Luiz, por que tem a ver a perna com o choro? Eu não vou dizer, porque é um negócio de impróprio. Mas, assim, a gente esperou, entendeu? A câmera ir nas minhas da Fifth Harmony. Ah, Luiz, Lauren vai olhar pra Camilinha de forma indecente, porque bad team tem tudo a ver. E não, meu amor, não aconteceu. Sabe o que aconteceu? A câmera foi várias vezes o negócio da Dove. Amo a Dove, mas não queria que fosse na Dove. Aí o que acontece? Acontece nada, né? Só acontece o negócio de trailer. Tava me sentindo no negócio de um cinema. Porque só passava trailer naquele negócio. É premiação ou é cinema? Eu não tô entendendo, é Oscar. Eu vou até aproveitar e já vou deixar aqui registrado. Não fui eu que pedi trailer toda hora naquela porcaria, naquela premiação. Não fui eu que pedi aquela batalha ridícula. Foi uma batalha ridícula. De negócio de dança, votação. Não fui eu que pedi. Não fui eu que pedi comercial toda hora. O que eu pedi foi uma coisa simples. Foi Fifth Harmony na primeira fila, entendeu? E câmera na cara delas quando o Camilinha estivesse no palco. Foi o que eu pedi. E o inverso também. Depois, quando elas subissem no palco, a câmera na Camilinha. Foi o que eu pedi e não teve. E aí, pra não dizer que foi de todo ruim. Porque foi de todo ruim. Teve um negócio aí de uma Little Mix cantando. Você tá me entendendo? Uma apresentação que realmente foi maravilhosa. Uma apresentação que foi maravilhosa. A gente tem que concordar. Cantaram o negócio do Touch. Cantaram o negócio do Cherokee My Ex. Mas foram burras. Porque tinham que ter cantado Mamor Setson. E já aproveitava pra divulgar. Quer dizer, até isso. A gente tem que trabalhar por elas. Mas assim... Plenos, entendeu? Foi maravilhosa a apresentação. Jade estava maravilhosa. Ah, Luiz não é Jade, é Jade. Jade estava maravilhosa. Ganharam o prêmio também. Foi maravilhoso. Amei. Aí, foi uns minutos gastos de banda larga. Foi um minutos gastos bom aí de banda larga. Zendanha também, linda, maravilhosa. Ganhou também. Você tá me entendendo? Então, foram momentos aí que a gente tem que dizer. Aquela menina... Aquela menina Miranda, do negócio do Flycar. Tava lá, entendeu? Foi um negócio maravilhoso. Tava esperando aí que o SESC ia ter um negócio de uma série renovada. Tava esperando. Mas assim, gente. Depois de mais um comercial. Entre tantos. O que mais teve foi comercial. Umas meninas, umas homonas. Você tá me entendendo? Sobem ao palco pra receber dois prêmios. Quem são essas homonas? Fifth Harmony. Linda, maravilhosa. Subiram. Dana fez um discurso maravilhoso que eu entendi só a partir do Dream. E eu já entendi que foi um negócio lindo. Mas assim, subiram no palco, agradeceram. Você tá me entendendo? Não teve negócio de câmera aí focando na caminha. Não teve. Você tá me entendendo? Não teve. E aí, logo depois que elas saem do palco, o negócio acabou. Acabou. E se mesmo que um tivesse acabado, vamos ser sinceros. Porque se tivessem continuado, a gente não tava mais assistindo. Porque elas já passaram por lá. Já passou. Não ia ter mais nada de interessante. Então assim, gente. Se você não assistiu, você tá me entendendo? A Luísa não conseguiu o link pra assistir. Não se preocupa que você não perdeu nada. Você podia ter tido um AVC. Você podia ter tido um negócio de infarto se você tivesse assistido. Porque eu tô aqui a ponto de ir pra... Temer já tirou a Samu? Porque se Temer não tirou a Samu, eu vou chamar a Samu. Mas é isso, gente. Isso foi o que eu achei aí do negócio de aplemiação. Você tá me entendendo? Mas vocês assistiram? Se assistiu, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se não assistiram, mas viram aí só as partes que vocês gostaram, também comenta aí embaixo. Eu quero ficar sabendo. Você tá me entendendo? A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Oi, todo mundo. Gente, é o seguinte. Nile lançou música. Lina lançou Snapchat. Nile, mais uma vez, confirma a volta de One Direction. Gente do céu, o Nile lançou música hoje. E nós? Nós tá como? Meu Deus do céu, gente. Que música maravilhosa. Assim, eu tirei o óculos, tá? As alternativas que a gente tem, né, em relação a essa música são... Alternativa A. Estamos com orgulho da porra do Nile. Alternativa B. Estamos, ó, sambando no negócio de uma cara de umas haters. Alternativa C. Estamos sim, ó, estuprando e engravidando o replay. Alternativa D. Todas as respostas anteriores. Essa que eu fiquei. Foi essa que eu tô assinando. Assinalando. Assinalando. Porque é o seguinte, gente. Música maravilhosa. Letra maravilhosa. Ritmo maravilhoso. O meu Nile Warren 1 está vivíssimo. Eu nem me recuperei direito, gente, da música do negócio de um Harry. Você tá me entendendo? E, ó, Nile, vem aí pra dar aquela empurrada aí forte no meu coração. Já o Lian, né, gente, descobriu agora o negócio de um Snapchat. Quer dizer, agora que todo mundo já nem liga mais pro negócio de um Snapchat, né? Agora que negócio do Facebook, Instagram, né, o WhatsApp, todos são mini-snapsets. O Lian diz, ah, gente, queria meu Snapchat, tô aqui, viado. Quer dizer, gente, eu já tava quase apagando aquela merda. Você tá me entendendo? Que eu só entrava pra ver negócio de Nile, negócio aí de chão, de camelinha. Quer dizer, vou ter que ficar agora 24 horas esperando negócio de um Lian. E, ó, o user dele é super, super simples, tá? Foi um negócio aí que eu acho que ele pensou bastante pra deixar bem simples pra gente não errar. Lian tem. Graças a Deus, né, porque se ele fosse inventar nome, sairia negócio escroto aí. Tipo o nome do filho dele, né, pelo amor de Deus. E, ó, gente, todo mundo pedindo pra eu comentar um negócio de um Nile aí numa entrevista que falou sobre a 1D. Ele basicamente disse que ele e os meninos sabem o quanto sucesso fizeram juntos e quando a 1D voltar vão ter novos álbuns para fazer. Quer dizer, o fandom ficou com eu mesma, gente, peguei meu drink e fiquei passando... Porque eu tenho uns prints e uns tweets de uns arrobas, sabe, que dizem que a 1D acabou. Aí eu pego e fico passando só tomando um drink e lendo o Nile, dizendo essas boas verdades. Que maravilha! Vejo essa foto aí do negócio de um Zen com uma arroba. E agora você vê uma foto do negócio de um Lian com uma arroba. Quer dizer, Zen combina até no negócio da foto, viado! Quer dizer, a gente não ter perdido se que mesmo separado estão unidos aí? Fica difícil de chupar! Mas, enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso. O que você achou da música do Nile? O que você achou aí dessa entrevista dele que ele deu dizendo sobre a 1D? Você já adicionou o Lian no negócio do Snapchat? Comenta aí embaixo o que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou!